Mas vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira, vai tomar é no popo Bota a mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Mão na parede de se segurar Toma bombada, toma maluco Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Bota a mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Mão na parede e se segura Toma bombada, toma maluca Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano pu Vai descendo pro pai Vai descendo pro pai Vai descendo pro pai